E tem um homem que pergunta assim pra mim, Débora, mas quando eu assisto ou quando eu consumo pornografia, eu não assisto aqueles vídeos editados com aqueles atores, eu assisto aquele vídeo caseiro, aquela webcam que colocaram lá na casa, é aquele casal real, isso também faz mal? E a minha resposta é sim. E eu quero te explicar por quê. Porque quando você assiste a pornografia, seja ela o sexo explícito com o casal real ou o excesso de sensualidade no TikTok da vida, em redes sociais, você ensina a sua mente a se excitar dessa maneira mais rápida, automática, sem esforço algum. E geralmente, quando você consome pornografia, um comportamento muito comum é se masturbar em seguida. E aqui que está o problema. Por quê? Quando você consome o conteúdo adulto, a pornografia, o videozinho, o excesso de sensualidade, e você se masturba em seguida, você chega ao orgasmo, ao pico de prazer. Quando você faz isso repetidas vezes, você está ensinando o seu cérebro de que esse é o jeito certo de ter prazer sexual.